Olá pessoal, eu vim trazer mais uma composição inédita pra vocês e chama-se Amiga do Peito Amiga do Peito Você quer um amor tão perfeito E eu, na ilusão de encontrar alguém que se ajuste em mim Olhe bem pra nós dois e perceba que somos de mais solidão E tudo que dispomos de tanto buscar perfeição no amor É a dor Você que busca um víncio encantado Mas seu coração cansado Não consegue mais nem crer E eu, que também busco uma princesa E a realeza no amor Que só me faz sofrer É que o amor que é amor não tem limites E nem perfeição São duas almas soltas Se doando a construção É que o amor que é amor não tem limites E nem perfeição São duas almas soltas Se doando a construção Amiga do Peito 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 Obrigado.